Música Ok, vamos ter aqui. E aí? Quem é? Eu estou. Eu não conheço como um homem que não tem ciência. Você tem que sair de江湖 muito tempo, ainda não é um português. Você está no fim, todo mundo não conseguiu. Eu sou o primeiro que você encontrou. Então eu soubesse para você. Isso é um negócio. Se você não tem nada, você não tem nada. Você sabe? Ei, eu soube de você. O que você quer que eu tenha? É muito bom. Não sei se você quer. Bem, vamos lá. Vamos lá. E aí Eu posso te encontrar? Claro, eu acho que a gente tem mais um pouco mais do que você tem. Você nunca disse que você tinha sido mais profissional. Eu acho que a gente tem que ver a gente tem que ver. Legenda Adriana Zanotto